Nossa, depois de tanto vídeo, a Margarida resolveu ensinar como segurar o trompete, né? Mas vamos direto ao assunto, porque nunca é tarde pra gente aprender coisa nova, então vamos ver aí qual a melhor forma como segurar o trompete. A mão responsável por segurar o trompete é a mão esquerda, e a gente tem duas formas de segurar com a mão esquerda. Primeira forma, então, de segurar o trompete, mão esquerda. Você pega o seu dedãozinho aqui e coloca no anel da primeira bomba, ok? Aqui. O seu dedo indicador e médio, eles envolvem aqui essas válvulas, tá bom? Então eles ficam aqui, você coloca ele dentro desse espacinho aqui, isso aqui, tá bom? E o seu dedo anelar, ele fica no anel da terceira bomba, aqui, ok? E o seu dedinho, ele pode ficar aqui, livre, leve e solto, deixa ele curtir a vida, tá bom? A segunda forma é tipo a primeira, só que diferente. O que vai mudar é o seguinte, ao invés de você deixar o seu anelar aqui nesse anel da terceira bomba, você vai deixar o seu dedo médio aqui. Então você só vai envolver as válvulas com o dedo indicador, deixa o médio aqui, e esses dois dedinhos aqui, o anelar e o dedinho, né, vão ficar livres. Então tem gente que segura assim, ó, o trompete, tá bom? Dessa forma. Eu acho super estranho, gente, eu não consigo, mas enfim, existe essa forma também. Mas Andressa, como eu vou saber se eu uso a primeira ou a segunda forma? A forma ideal é o jeito que vai ficar mais confortável de você manusear essa terceira bomba, ok? Então depende do tamanho da sua mão, de como fica mais confortável pra você. Vai ser uma questão de teste, você vai testar aí qual a melhor forma pra você. A nossa mão direita é responsável pela digitação dos pistos, isso mesmo. Então vamos lá começar pelo nosso dedão, nosso polegar de novo. O meu dedão, ele fica apoiado aqui, ó, entre a primeira e a segunda válvula. Estamos só apoiados, não vai enfiar esse dedão aqui, gente, deixa ele assim. Deixa ele apoiadinho aqui. O nosso dedo indicador fica no primeiro pisto, nosso dedo médio no segundo pisto, e nosso dedo anelar no terceiro pisto. Assim, ó, exatamente assim, desse jeito, pra vocês verem. O dedinho, ele pode ficar livre, leve e solto também, ou só apoiado aqui nesse gancho, ok? Só apoiado, gente, não vai me puxar, me prender, se bocar o contra a boca, se machucar. É só pra apoiar, tá? Não agarra o trompete, não fica apertando ele com toda a força do mundo. Uma coisa que eu faço com meus alunos pequenos, pra eles entenderem que é legal ter um espaço aí entre as mãos e o trompete, é pegar duas bolinhas pra causar essa separação. Como eu não tenho bolinha aqui, não tô com bolinha, eu vou pegar aqui, ó, duas meias, pra dar de exemplo, ok? Então eu coloco uma meia aqui, uma meia aqui, pra mostrar que, ó, é importante esse espaço, tá bom? Deixar esse conforto aí pro trompete. E Andressa, por que eu não posso agarrar esse trompete com toda a força? Seguinte, gente, essa força que você faz gera tensão, e essa tensão aí pode desencadear vários problemas, como dor, você pode tomar tendinite, e outra coisa, quando você deixa seu dedo muito duro, ele vai atrapalhar na sua digitação, certo? E na manipulação aí das bombas de afinação que você vai ter que usar. Então, sim, né, resumindo, vai atrapalhar você tocar o trompete, tocar com toda essa rigidez. Então é isso, meu povo, espero ter te ajudado. Se você gostou desse vídeo, dá essa fortalecida no trabalho, curtindo, comentando. E lembrando que Ela no Trompete agora tem também página lá no Instagram. Então, se possível, dá aquela seguida, arroba Ela no Trompete. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!